A tradição assim o manda ao longo de quatro dias a cidade francesa de Lyon transforma-se num espetáculo de luz, cor e projeção multimédia. A festa das luzes apresenta uma viagem à descoberta de 70 propostas grandiosas, poéticas, insólitas. A Praça de Terror, em pleno coração da cidade, recebeu a criatividade artística de Marie-Jeanne Gauthier. A ideia foi libertar os cavalos que estão presos na estátua de Bartholdi e deixá-los escapar para a festa no Museu de Belas Artes. Trabalhamos nas fachadas para as deformarmos, de modo a funcionarem com os cavalos. Escondem os animais e a matrona que normalmente conduz os cavalos tem de correr atrás deles, tentando agrupá-los. Está louca. Proposta diferente a do artista inglês Paul Coxetch, que faz voar vários papéis do edifício da Câmara Municipal de Lyon. Uma instalação possível, graças ao uso de películas eletroluminescentes. Assim que entrei neste lugar, senti algo de belo e mágico. Tem uma fonte aliada a uma arquitetura fantástica. Enquanto caminhava pelos gabinetes, vi muito papel, escrita, pensamentos. Lembrei-me então do papel a voar pelas janelas. Procurei novas tecnologias e, como adoro luzes, conjuguei tudo. Usei tecnologia de iluminação muito precisa para concretizar a minha ideia. Com o projeto Keyframes, na Praça da República, o artista Thomas Vécier dedicou-se a desconstruir o movimento. É uma instalação que retoma o princípio da decomposição dos movimentos, a cronofotografia. Colocamos personagens de diferentes estados em diferentes posições. São sequências de luzes que permitem recriar movimentos, histórias. Daniel Knipper destacou a pedra da Catedral de Saint-Jean, recém-restaurada. Partimos do conceito das luzes tradicionais. Instalei grandes projetores. Com este tipo de material consigo ressaltar o grão da pedra. Posso apontar a luz, posicionar o projetor em determinado ângulo para trabalhar nas sombras mais do que na luz. É desta forma que consigo captar características de um edifício que podem ser vistas iluminadas de frente. Preso entre as abóbadas de uma passagem, a miragem de um elefante em África surpreende os transiuntos. O Parque Tete d'Or, o mão verde da cidade, propõe uma história luminosa no reino das fadas, dos dragões enfurecidos, dos elfos e das árvores mágicas. Obrigado. 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 Obrigado.